A caminhada passo a passo pela interculturalidade foi organizada pela Associação Amado Lusitano em colaboração com a Associação Atletismo de Castelo Branco, com o objetivo de sensibilizar a comunidade para a importância da integração das diferentes culturas que existem na cidade de Castelo Branco e até no nosso país. Esta integração é, pois, fundamental, dado que enquanto cidade, cidade de acolhimento, a presença dos imigrantes enriquece a cidade e todos podemos contribuir para que se sintam integrados, promovendo até uma aproximação de culturas, ou seja, para a sua inclusão social. Estamos com o Nasser, Nasser Intercultura, em muitas culturas em Portugal. Quantos elementos temos, digamos assim, da tua comunidade paquistanesa neste momento em Castelo Branco? Sou português, passo aqui paquistanês e tudo, é mundo, passo aqui, é boa vida paquistanês e para aqui, passo trabalho e tudo isso aqui. E vocês encontram trabalho? Encontro trabalho, sim. É de câmara, trabalhar. Sim, sim. Olha, e esta caminhada serve também para praticar desporto? Sim, tudo bem, basicamente, não é problema esse aqui, sim. Estamos com o Paulo Sobrinho, que representa a comunidade do Brasil. Paulo, muitos brasileiros em Castelo Branco? Não, já há poucos. O que é que está a acontecer? O Brasil está melhor do que Portugal? Está melhor do que Portugal e está aí, todos embora. E diz-me uma coisa, há discriminação? Não. Vocês estão bem acolhidos em Castelo Branco? Sim, às vezes há pessoas que se discriminam, sim, mas a maioria das pessoas acolhe a gente bem. Mas sempre há um ou outro que não aceita bem os brasileiros cá, não é isso? Não? É sim. É isso. Estou satisfeito? Olha, não tenho o que queixar, não. Muita coisa que tenho que queixar é que estou desempregado, estou precisando trabalhar, só isso. Estamos com o Colombino, que é representante da comunidade indiana, que pergunta em Castelo Branco. Como é que estamos com a comunidade indiana? Temos muita gente? Pouco, não há muito, há quase 20, 30 homens já, 30, 40. 40, perto de 30. Olha, porquê Castelo Branco? Vocês tinham Lisboa, Porto, porquê é que vieram para Castelo Branco? Porque eu comecei aqui a trabalhar com a conta própria e tenho de 7 a 20 homens que trabalham comigo. Portanto, és bem acolhido em Castelo Branco? Sim, sim. E a comunidade? Há discriminação? Não. Isto é, tratam-vos bem? Trato-vos bem, bem, está bom. E emprego, temos? Não. Emprego, trabalho é assim, ó. Todos? Sim, sim, todos têm. E a associação que vos acolhe, o que é que vocês têm a dizer? Porque lá aí... Sim, sim, ajudas sempre a nós. Ajuda? Sim, ajuda. Trata-vos da documentação? Sim, trata-se. Quando têm algum problema, como é que fazem? Vem com a senhora para a médica estrina para ajudar a nós. Estamos com o Zeno Lukó, que representa a comunidade chinesa em Castelo Branco, verdade? Quantos elementos temos da comunidade chinesa em Castelo Branco? Quantas pessoas? Quantas pessoas, sim. Mais, não sei, mais, mais muito linda com linda pessoa. Olha, e a integração? As pessoas estão bem aqui? Sentem que são bem recebidas? É bom, é bom, é bom. A cidade é pessoal, muito bom. Sim, portanto, satisfeitos. Quando têm algum problema, como é que fazem? Não há problema, nada. Não há problema, nada. É muito simpática, sim. Portanto, toda a gente. E esta associação, o CLAI, quando tem algum problema, resolve? Sim, aqui pessoas muito simpáticas, sim. Arlindo Gomes, como é viver em Castelo Branco com a comunidade cabo-verdiana? Sim. Neste momento, quantos são vocês? Seis. Seis. E são acolhidos em Castelo Branco? Sentem-se bem ou não? Muito bem. Lilia, quantos são os membros da comunidade ucraniana? Quantos são? Aqui em Portugal? Em Castelo Branco? Não sei, uns 30, 40 só. Quando é que é o acolhimento? Vocês sentem-se bem nesta cidade? Sim, mais ou menos. Neste momento, que mensagem para a tua comunidade? Bem, é para trabalhar, ser honestos, sinceros, ser responsáveis. Isso é que é o mais importante. A caminhada foi realizada no domingo, com a concentração no Centro Cívico, e o percurso foi feito até à zona de lazer, até à Lagoa, um percurso numa extensão de 4 quilómetros, estando até previstas para o final, atividades artísticas, desportivas e de animação para todos. O que é isso? O que é isso? É a primeira vez que a Amato Lusitano faz uma caminhada, mas também temos que nos lembrar que há 10 anos esta parte, que a Amato Lusitano tem um CLAI, um centro local de integração do imigrante, e tem desenvolvido diversas iniciativas de integração, na perspectiva da integração. Hoje, até porque a nível europeu, estas questões da integração de imigrantes é uma questão de extrema importância, posso mesmo dizer que há linhas de financiamento muito focalizadas nesta questão, e por isso mesmo nós candidatámos a mais um projeto, ganhámos esse projeto, e entendemos que esta caminhada era uma maneira também de tentar que a população interagisse connosco, interagisse com os imigrantes, e acho que isso foi totalmente conseguido. Tivemos aqui muita gente, jovens, menos jovens, e também, curiosamente, muitos imigrantes, que era um aspecto que eu pensei que fosse um bocadinho mais problemático, tentar trazê-los a vir ter connosco e participar também nesta perspectiva de integração, que nós fazemos um grande esforço nesse sentido, e também percebemos que eles também, que os imigrantes também estão a fazer um esforço para se integrarem, e penso que é isso que todos nós pretendemos ter cada vez mais e melhores imigrantes no nosso país e na nossa região. Bem, nós estamos sempre dispostos e temos portas abertas para todas as pessoas, inclusive e em particular aos imigrantes que neste momento nos acompanharam aqui nesta, e que nós acompanhámos nesta marcha. É evidente que estas pessoas o que pretendem é emprego, nós estamos cá para proporcionar todas as condições para que eles possam realizar esse desejo. não só através da colocação direta, porque aí por vezes há algumas dificuldades, mas também proporcionar-lhes o conhecimento da língua portuguesa, através de cursos de português para todos, e daí proporcionar-lhes que possam integrar aquilo que são as nossas ações de formação, para que aí sim, qualificados, de uma forma mais qualificada, poderem, na verdade, entregar o mercado de trabalho e concretizar o objetivo, e nomeadamente contribuírem para o desenvolvimento do país. É isso que é importante, é isso que eles pretendem, é isso que nós estamos dispostos e garantimos que estamos dispostos a proporcionar-lhes. No que respeita ao Serviço Estrangeiros e Fronteiras, o acolhimento é feito essencialmente ao nível da documentação dos cidadãos estrangeiros que reúnem nos termos da lei condições para se regularizar. Depois, há um conjunto de outras instituições a nível local que desencadeia um conjunto de iniciativas cujo objetivo é, de facto, a integração no meio local com a comunidade albicastrense, com a comunidade da Covilhã, considerando que a nossa competência é distrital. Portanto, o Serviço Estrangeiros e Fronteiras, de alguma forma, potencia a integração destes cidadãos estrangeiros, documentando-os de modo a que fiquem numa situação real e assim se possam integrar no mercado de trabalho, possam abrir uma conta bancária. Portanto, no fundo, o documento que regulariza as pessoas é o requisito essencial para a integração destes cidadãos no meio que decidiram e escolheram para viver e para realizar a sua vida pessoal também. Cristina Auclaia apoia quantos imigrantes? Uma média mensal de 50 imigrantes, 50 a 60 mensalmente. E que apoio é que vos procuram? Procuram essencialmente para a legislação, portanto, uma maneira de se legalizarem, apoio à procura de trabalho, obviamente, e também para alguma habitação. É certo que o apoio social também tem sido procurado ultimamente, mas são pessoas bastante assertivas e proativas. Procuram, sobretudo, apoios à legalização para residirem em Portugal. Exatamente, é que nós temos uma excelente parceria com os serviços estrangeiros e fronteiras e, portanto, têm sempre uma postura muito humana, claro, dentro da lei, que é a sua função e, portanto, é nesse sentido que nos procuram essencialmente. Mas temos também pedidos a nível da habitação, a nível do trabalho principalmente e depois há uma outra panóplia de assuntos que também nos procuram, mas esses são os principais, digamos assim.